Lise, estamos dando uma olhada na corrida do Matiá hoje. Ah, tudo bem. Ali, amiga, é um amigo, é um ótimo lugar para você correr. Ora, ora, senão é meu velho adversário, Mati. Se entendam. Uuuu, vamos lá correr! Oh, Mati, isso é tão legal. Se não é meu velho adversário, Mati, o Bobalhão, não é? É ótimo ver você também. Boba. Eu trouxe aqui os garotos para de conhecerem. Tater e Tater Jr. Digam olá, garotos. Olá, garotos. Olá, garotos. Então, Mati, vamos lá. Quem sabe é uma pequena disputa com os garotos no Rust Bucket. de Radiator Springs. Vamos lá, eu só vou assistir. E aí? Vamos, gema. Vamos. Vamos, sargento. Vamos. Três, dois, um, e vai. Vamos, vamos. O que é isso? O que é isso? Ei, você foi demais, mate É, isso é incrível Isso, obrigado, Tater Tater Jr Isso foi o bastante Mas não se preocupe, mate Ainda vou ficar um tempo aqui em Redditor Springs Então se eu fosse você, se cuidava Vamos, meninos? Tchau, mate Tchau Bem, gente, acho que está na hora de voltar para a cidade Olha, mas agora a carida do Guido Você foi, promete, ele mate Também, vai Você é legal, beijo Vamos lá, vamos lá Mate, controle Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Ei Guido Foi 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 ótimo É um prazer correr com um grande amigo e sabe que agora é um prazer. Vamos treinar, não é? Os amigos do dia que eles se esperam por você. É, nisso aí você tá certa. Chefe, o Tiki mandou eu falar que a primeira corrida é em Santa Carbureira com aquela carrinha rosa lá. Ótimo, vamos para a cidade pegar algumas coisas. Vamos, pessoal. Vamos. Olha, perfeito. Vamos. Vamos, Sally. Put it up. Put it up. Vamos, Mac. Tchau, gente. Ei, se der pra um docinho pra mim, hein? Só se der. Tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.